Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila, e no vídeo de hoje é um mod que foi muito pedido por vocês, muita gente estava pedindo esse mod, e é um mod que vai adicionar então no seu GTA San Andreas, o cavalo, tá, em frente aí então na casa do CJ, o mod não tem grandes erros, não que eu tenha encontrado, o mod é bem feitinho, então para quem curte vale a pena instalar, mas como sempre, como eu falo em todo vídeo e sempre vou repetir, façam a cópia dos arquivos originais antes da instalação desse mod, ou qualquer outro mod também é válido, façam, porque caso você queira desinstalar esse mod, você vai ter que ter a cópia dos arquivos originais do seu GTA San Andreas, não esqueça de fazer isso, tá, porque sem ele é impossível você desinstalar esse mod aqui, então agora vamos para a instalação, Bem pessoal, agora vamos para a instalação, como sempre aí na descrição vai estar o link do mod, vocês vão baixar e extrair, e também vou deixar na descrição o link de um programa que também vocês vão ter que baixar e extrair, não precisa instalar o programa, é só baixar e extrair, tá, só isso, e também vou deixar na descrição o link de um vídeo onde eu mostro a instalação da Livraria Cleo 4, se você não tem vai ter que instalar, tá, tudo na descrição, tá, então vamos lá, Eu já estou com a pasta aqui do mod aberta, obviamente eu extraí já, então chegando aqui vocês vão copiar esses dois arquivos aqui, que eu vou selecionar agora, esses dois aqui, não precisa copiar a pasta, não é para copiar, não é que não precisa, não é para copiar a pasta, nem esse outro arquivo aqui, bloco de notas, não precisa, você vai copiar apenas esses dois arquivos aqui, que eu selecionei, tá, copia os dois, E agora então a gente vai localizar a pasta do seu GTA San Andreas, aquela pasta que contém todos os arquivos do seu GTA, então vou localizar onde está o meu, vocês localizam onde vocês aí, tá, vamos lá, meu computador, disco local C, GTA San Andreas, essa pasta aqui que vocês tem que localizar aí, chegando nela vocês vão abrir essa pasta aqui, Cleo, abre ela, e cola os arquivos, os dois arquivos que a gente acabou de copiar, Feito isso, você pode fechar a pasta, que a gente não vai mais voltar da pasta do GTA San Andreas, tá, mas agora então, a gente vai abrir o programa, que eu disse a vocês no começo do vídeo, que vai estar na descrição, para fazer o download, tá, é esse programa aqui, vocês vão baixar, extrair, e abrir diretamente pelo ícone que vai vir no download, feito isso, vocês vão vir aqui em Open, E agora a gente vai localizar a pasta do seu GTA San Andreas, tá, que a gente vai então selecionar um arquivo aqui agora, do GTA San Andreas, então vou localizar o meu aqui, vocês localizam onde vocês aí, GTA San Andreas, chegando aqui na pasta do GTA San Andreas, vocês vão localizar essa pasta modelos, abre, e aqui o arquivo GTA 3, seleciona ele, clica em abrir, ele vai carregar, então você vai clicar aqui nessa setinha, clica nela, E agora então, a gente vai localizar a pasta do mod, tá, a minha ele já localizou aqui, porque eu instalei esse mod antes, para testar, né, se realmente estava funcionando, então vocês vão localizar aqui a pasta do mod, esses dois arquivos aqui a gente instalou agora, né, na livraria Cleo 4, então a gente vai abrir essa pasta aqui, que ainda falta a gente instalar, abre ela, e aqui vocês vão selecionar esses arquivos aqui, ó, não precisa selecionar esse bloco de notas, Mais uma vez então, não é que você não precise selecionar, você não pode selecionar, tá, e fique aí bem claro, então você seleciona esses três arquivos aqui, que eu acabei de selecionar, menos o bloco de notas, tá, o arquivo de texto, seleciona esses três, clica em abrir, e aqui, ele vai ficar em verdezinho aqui, ó, que é os arquivos do mod que a gente vai adicionar, então, no GTA San Andreas, tá, feito isso, você vai clicar aqui nesse disquete, para salvar, save, e só, só isso, Então, você pode fechar aqui o programa, e a instalação é só isso, pessoal, bem simples, tá, então agora, como sempre, eu vou abrir o GTA San Andreas, e vou mostrar a vocês que o mod realmente está funcionando, localização, comando, e tudo certinho, tá, então, vamos lá Bem pessoal, acabei de abrir aqui então, o GTA San Andreas, e está funcionando normalmente, como vocês estão vendo, então, bora sair aqui E logo de cara, vocês já estão vendo o que está funcionando normalmente, né, ele está aqui, o cavalinho, ó, bonitinho, todo, então, está funcionando normalmente, e ele fica aqui então, é óbvio, vocês estão vendo, em frente da casa do CJ, tá, normalmente aqui Então, para subir nele, é bem fácil, tá, é só chegar próximo a ele, e apertar Enter, e o CJ vai subir, só isso, como vocês estão vendo, está funcionando normalmente, bora cavalinho andar um pouquinho Fazer isso, ó, é só apertar S, tá, que ele vai subir assim, S, tá bom? Mas então é isso, esperei que vocês tenham gostado, o moço de Tom menos está funcionando normalmente Se gostaram do vídeo, como sempre, não deixem de avaliar ele, clicando no gostei, e adicionando esse vídeo aqui, os seus favoritos, para me ajudar aí na divulgação E é isso pessoal, muito obrigada a todos, e até o próximo vídeo E é isso pessoal, muito obrigado